E aí pessoal, Davi Colecionava ZHQ trazendo mais um vídeo pro canal Bom galera, mais uma divulgação de um canal, tá? Foi um canal que eu vi agora, tá? Na verdade eu vi agora, tá galera? Eu entrei nesse canal agora pra dar uma olhada, tá? Então eu vou divulgar esse canal pra vocês me sentindo por favor de divulgar, tá? Então eu vou divulgar, tá? Se o dono do canal estiver vendo, tamo junto, cara Bom, esse canal aqui, tá? O nome do canal é Dilofossauros Produções, tá? Ou seja, ele é muito fã do Jurassic World, né? Que ele me disse Também é muito fã da Marvel Olha só que legal os vídeos que ele fez Só não fez com o Stop Moulter, infelizmente, galera Mas eu ainda vou ver, tá? Com certeza eu vou dar like Vou comentar em tudo, tá? Comentar bastante, tá? E é por isso que eu tô divulgando o canal dele pra vocês, tá? Bom É, divulgando o canal dele Eu tô vendo aqui, tá? Que ele fez Jogador de Guerra Fim Na verdade, Guerra Secretas, né? Episódio 2 Guerra Secretas e o... Deixa eu ver aqui O... Re... Controle Não sei exatamente o que quer dizer Eu não li direito isso daqui Mas me corrijam Se tiver errado alguma coisa aqui, tá bom? Bom, galera Então foi essa divulgação de um canal, tá? Que é outra divulgação de canal, tá? Vou fazer uma... Futuramente uma playlist Divulgando canais Bom Então foi isso Divulgando o canal de Lufossauros Produções Então foi isso, galera Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve no meu canal E se o dono do canal estiver vendo Comenta aqui Meu camarada Que eu vou comentar em todos os seus vídeos E vou falar de você em quase todo vídeo que eu fizer Assim, de vídeo, tá? E de Stop Motion também, talvez Até mais, galera Fui E de Lufossauros Produções Tamo junto Até mais Tchau